Alô, alô, amigos da TV Sounik, da TV 247. Estou falando de São Paulo, hoje é dia 6 de fevereiro, são 12 horas 37 minutos, chove muito em São Paulo e faz muito frio, tanto que estou de paletó e chapéu dentro do meu estúdio. A ministra da Maris Alves tem algum problema com o sexo. Ela não para de falar o sexo, parece que é o principal assunto da sua pasta. Agora circulou um vídeo em que ela fala de criança, em que para justificar essa coisa de tirar a criança da escola, colocar crianças para ensinar em casa, para escapar da ideologia do gênero, do marxismo cultural. Aí ela conta episódios de alguma escola em que crianças eram obrigadas... Ah, a tarefa de casa para as crianças era beijar três outras crianças na boca, três meninos na boca, três meninas com selinho, absurdos, todos relativos ao sexo. Como da outra vez, em que ela falou que na Holanda os holandeses masturbam nenês de sete meses. Essa ministra não pode ser mentida à frente do ministério, porque ela dá vexame a todo momento. Ela é um vexame para o Brasil. Ela faz parte de um grupo de ministros que fazem mal ao país, denigre o país, denigre os brasileiros. Ela que se diz a defensora da família, etc., só fala em sexo o tempo todo, sexo na infância, sexo na escola. Não existe isso. O próprio Papa outro dia declarou declarou que é saudável haver aulas a respeito de sexo na escola, para as crianças saberem do que se trata, do que é o corpo humano. Aliás, tem aqui uma notícia hoje sobre o Papa. O Papa admite que padres e bispos abusaram de freiras. Esse problema de sexo na igreja, falando em sexo, que é pedofilia, mas que não é só pedofilia, como estamos vendo aqui, bispos abusando de freiras. Olha aqui. Uma ordem foi dissolvida por abrigar a escravidão sexual. Na história, no Vaticano, há muitos relatos de orgias, papas organizando orgias, envolvendo as mulheres deles, filhas, etc. E aqui, hoje, uma ordem foi dissolvida por abrigar escravidão sexual. Deixa eu ver o que é isso aqui. O Papa Francisco admitiu nesta terça-feira, ontem, portanto, o jornal fala de ontem, admitiu que padres e bispos abusaram sexualmente de freiras. Houve padres e também bispos que fizeram isso, reconheceu o pontífice que nunca havia abordado este assunto antes, ao ser questionado por uma jornalista. Perguntar não ofende. Jornalista tem que perguntar. E quando o juísta responde, quando o juísta pergunta, é possível que alguém do outro lado responda. Nesse caso, o Papa respondeu. Em sua avaliação, é possível encontrar registros destes abusos em todas as partes, em algumas comunicações novas e em algumas regiões. estivemos trabalhando por muito tempo sobre esse assunto. Suspendemos vários clérigos, disse o Papa, sem citar os nomes nem os países. Não sei se o processo terminou, mas também dissolvemos algumas comunicações femininas, que estiveram muito vinculadas a essa corrupção. Segundo ele, a Igreja não pode se refugiar na negação. Francisco contou que o Papa Emérito Bento XVI dissolveu uma ordem religiosa logo após tomar posse, em 2005, porque a escravidão sexual por parte dos padres e do fundador tinha se tornado parte dela. Isso parece coisa dos livros do Marquês de Sade. É exatamente isso. Freiras mantidas como escravas sexuais por bispos. Isso é um delírio. Mas que foi descoberto em 2005, pelo Papa Bento XVI. Eu acho que esse problema de pedofilia, de abuso sexual na igreja, só se resolve liberando o casamento para padres e freiras. Tem que acabar com essa hipocrisia de que padres e freiras não são seres humanos, não têm sentimentos sexuais. Tem, mas são obrigados a esconder. E quando são obrigados a esconder, é pior ainda, porque vira perversão. É a mesma coisa com drogas. Só se vai acabar com o tráfico quando as drogas forem liberadas. Isso é óbvio. As drogas provocam mortos porque são proibidas. E quando são proibidas oficialmente, são apropriadas por bandidos. E quando são apropriadas por bandidos, se transformam em assassinatos. Prende-se, mas novos bandidos aparecem para fazer o comércio ilegal. somente quando esse comércio ilegal ou não, não vai acabar. Onde foi legalizado, já deu resultados, como no Uruguai. O Uruguai já sente a diminuição de assassinatos, da violência, do crime organizado, depois que foi plantado um programa de liberação paulatina de apenas a cannabis. Ainda não se fala em outras drogas, como a cocaína. É o mesmo caso da igreja. só vai acabar ou melhorar ou diminuir problema de pedofilia, problema de abuso sexual quando o sexo for liberado. Como é liberado em outras religiões. eu acho que esse é o caminho correto. Quando é escondido, é pior. Vira perversão. O sexo é saudável. Se não fosse saudável, não nasceriam pessoas do sexo. A gente nasce do sexo. Se não houvesse sexo, não teríamos nascido. E quem acredita em Deus, o sexo é a representação de Deus porque é a criação. Crescei e multiplicai-vos. É a palavra de Deus. Como se cresce e multiplica? Através do sexo. Anatomicamente, com dois corpos. Um corpo masculino, um corpo feminino, o côncavo e o convexo. Um, cada um com o seu órgão sexual. Então, não se pode ter medo disso. Não se pode proibir. É uma grande contradição. A igreja, a igreja, que obedece a Deus. Deus manda crescer e multiplicai-vos, e a igreja não obedece. Proíbe o sexo aos padres. É uma grande contradição. aliás, uma enorme contradição. Como também, uma grande contradição quando algumas religiões pregam a vida após a morte. Como, por exemplo, muçulmanos são incitados a praticarem auto- atentados, atentados aos quais eles morrem porque a recompensa virá no céu. Haverá um harem à espera deles no céu, quando se trata de homens, é claro. Isso é propagado por várias religiões. Outro dia, a gente estava conversando aqui na padaria com a com a caixa da padaria. E a caixa me dizia assim, ah, eu estou louca, estou cansada dessa vida, estou louca para ver o outro lado, que deve ser muito melhor. Aí disse para ela, não tem outro lado. Porque, veja só, se a morte fosse uma recompensa, não haveria pena de morte. haveria pena de vida. A morte, por que a morte é o castigo máximo? Se é tão bom ver o outro lado. Então, as pessoas não pensam em coisas simples como essa. Por que existe pena de morte? Todo mundo tem pena, tem medo da pena de morte. E os países, em algum Brasil, não há pena de morte. Pelo menos o oficial, se bem que esse novo projeto do Sérgio Moura praticamente libera os policiais para matarem sem nenhum problema. O que eu queria também comentar é uma nota do painel de hoje, da Folha, dizendo que a oposição está querendo se reaproximar. Divididos desde a última eleição, partidos de esquerda começam a ensaiar uma trégua. Ufa! Estava demorando, né? A motivação veio da sensação de que o governo Jair Bolsonaro está em clara ofensiva, o que obrigaria a oposição a se realinhar. Nessa terça, ontem, Orlando Silva levantou bandeira branca, integrante da executiva do PT, e foi articular com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, concessão de espaços aos petistas em comissões. A meta é reorganizar o campo até a próxima semana. O PDT, que também estava a redio ao PT, foi chamado para se somar à conversa. O governo está vindo com reforma, com ataque, nós não temos tempo para ficar discutindo por besteira, disse Silva. É, então, é importante que se una mesmo, porque o que está se vendo pelo primeiro dia da Câmara, ontem, o que se viu na Câmara ontem foi o seguinte, deu para rir muito, foi muito engraçado, os jornais de hoje falam, ah, que folclore, é um deputado, teve uma correria para ver quem seria o primeiro a entregar um projeto, ah, o número um, como a cerveja, veja só a coisa importante, entregou o primeiro projeto. E o primeiro projeto de um deputado, do bolsonarista, é o seguinte, é para proibir que a palavra Bíblia seja usada em outros livros. Não pode ter Bíblia do churrasco, Bíblia do futebol, a Bíblia, essa é a prioridade desse deputado federal, proibir a palavra Bíblia dos livros, que é impossível. Sabe por que é impossível? Porque não pode haver censura, primeira coisa, está proibido pela Constituição. Segunda coisa, a praxe no mercado editorial é que não há plágio em nome de livro. O que vale é o nome, o que diferencia o nome do autor. qualquer um pode escrever com o nome já existente, mas tem que pôr o seu nome como autor. Eu posso escrever um livro chamado Harry Potter, mas está lá o meu nome. Autor não é autor original. Eu posso escrever um livro chamado Bíblia com o meu nome. Então, é um projeto estúpido. Alex, nessa bandeira branca do anel da esquerda, como fica o papel do Ciro? O Ciro, o Ciro, o Ciro vai fazer oposição ao Bolsonaro, evidentemente. Não há nenhuma possibilidade do Ciro se agarrar a Bolsonaro. É claro que não. Então, começou ontem a Câmara. Então, a oposição está sentindo que a coisa vai ser pesada. E por que vai ser pesada? Porque o baixo clero agora tomou conta. O baixo clero é a maioria, o baixo clero está na mesa diretora. O baixo clero que ficava escondido ali nos fundões da Câmara, agora está nas cadeiras da frente. Está ali querendo fazer um projeto para proibir o nome Bíblia e outros livros. Aí veio a outra, a outra deputada que falou que a vida não vai ser fácil para o PT nessa casa. Como se o PT estivesse no poder. Não dá mais para atacar o PT. Quem está no poder é o PSL, é o Jair Bolsonaro. Os deputados do Bolsonaro vão ter que defender esse governo defensável. Vão ter que explicar por que o filho do Mourão triplicou o salário um dia depois da aposta do governo. Vão ter que explicar por que o filho do presidente Flávio Bolsonaro empregou familiares de um bandido de um dos bandidos mais procurados do Rio de Janeiro, um dos chefões do escritório do crime, sendo que ali o escritório do crime está envolvido na morte da Marielle. Vão ter que explicar muita coisa desse governo. Vão ter que explicar por que as armas foram liberadas num país que tem 63 mil homicídios por ano, recordista, em assassinatos. Vão ter que explicar por que essa previdência vai acabar, vai matar os velhinhos antes de receber a aposentadoria. Vão ter que explicar muita coisa. os bolsonaristas que no ano passado eram estilingue, agora são vidraça e vice-versa. O estilingue agora é o PT. Os bolsonaristas vão ter que se defender do PT, que é quem vai atirar. Aí veio outro deputado, aí fez um discurso emocionado dizendo que o pai dele deixou uma gravada de herança para ele. Quem está interessado em saber qual foi a herança que o deputado recebeu do pai, se foi uma gravata ou se foi uma casa. Então, muitos assuntos para piada, mas daqui para frente os assuntos vão ser sérios. por exemplo, os deputados do Bolsonaro, do PSL, também vão ter que explicar por que o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, usou laranjas distribuindo dinheiro de campanha que voltou para ele, para empresas de familiares dele. Esse que pediu exoneração hoje, mas pediu exoneração para ser, receber o diploma de deputado e voltar ao ministério. Mas ele pode continuar desse jeito? Esses deputados vão ter que explicar? O Alisson Lorenzoni que confessou crime de Caixa 2, ou então o Caixa 2 não é mais crime, então tem que liberar para todos o Caixa 2. Bom, é claro que dá muita piada, vai dar muita piada do Marcelo Adnet, daqui a pouco quero falar do Marcelo Adnet no programa dele de ontem. Me lembrem disso, por favor, não posso esquecer de falar do Adnet. Mas dá muita piada, já vi que vai dar muita piada esse congresso, tem muitas tiriricas. Por exemplo, a mesma deputada que falou que a vida não vai ser fácil para o PT apresentou projeto de impacto. Ela quer abolir o tratamento Vossa Excelência na Câmara. Então, que tal agora chamar, quem sabe, de o meu ou então psite, mano, quem sabe. Mas tem o seguinte, o Congresso, porque o Senado, como se viu na sexta e no sábado, também já foi assaltado pelo baixo clero. O baixo clero está na presidência, vai estar nas principais cadeias da minha diretora, é o mais estridente e o representante dele vai ser o Cajuru. É o representante do baixo clero, aquele que é teleguiado pelo Facebook. todos eles são devotos do Facebook. Mas esses devotos do Facebook representam uma ameaça à democracia por dois motivos. Primeiro, que eles representam um governo que quer suprimir direitos, um governo autoritário. Eles estão dispostos a aprovar todos os projetos autoritários. Todos os projetos que vão levar o Brasil para mais próximo ao Estado policial, como esse projeto Torquemada do ministro Sérgio Moro, que atropela a Constituição, que o STF já está contestando, está nos jornais de hoje. Mas que esse baixo clero, esses devotos do Facebook, esses que acham que estão ali para combater o PT e não defender o governo deles, estão dispostos a tudo. O Executivo é autoritário. Ele vai até os limites da democracia. O filho do presidente já declarou que quer fechar o STF. O presidente do STF agora está enrolado com a denúncia do irmão dele, ex-prefeito de Marília. então, esse baixo clero, maioria, e maioria estridente, não é mais a maioria silenciosa, vai aprovar tudo o que for preciso para aumentar o obscurantismo. Esse é o primeiro risco para a democracia. o segundo risco é o seguinte, de tão ridículos, de tão incompetentes, vão passar a imagem de que são inúteis. A população vai olhar para eles e dizer para que servem? Para que se gasta tantos bilhões com eles? Para que congresso? Como eles são ridículos? E sem congresso, claro que não tem democracia. Melhor esse congresso bagaceira, como diria o Pereio. Congresso bagaceira, um congresso farofeiro, um congresso de muitos tiriricas e poucos Ulisses Guimarães. Mas ontem eu vi o programa, eu nunca tinha visto inteiro o programa do Marcelo Adnet, está no ar. É um programa genial, o melhor programa da televisão brasileira. Passa a tarde da noite, acho que acabou meia-noite. É um programa ágil, dinâmico, inteligente, engraçado e ele mistura programas de televisão com anúncios. Ele faz tanto paródias de programas como cria outros programas. E o mote de ontem foi tudo com críticas ao projeto de armas do Bolsonaro. Nem citou Bolsonaro, não imitou Bolsonaro, mas os quadros terminavam em tiro. Por exemplo, numa paródia escolhendo o professor Raimundo, o professor Raimundo pede para uma aluna apagar a lousa. A aluna saca o revólver e apaga a lousa com um tiro. Rosângela Menezes, olá, Rosângela, tudo bem com você? A aluna apaga a lousa com um tiro. Uma outra ocasião, uma outra cena, no presídio, também, não me lembro mais porquê, mas termina num tiro. Não é um programa de esquetes como era antigamente, como é o Zona Total, é uma sucessão de programas, quer dizer, aparece uma tela de televisor e aí os comandos, aí aparece um programa, mas não só esquema, não é um programa de dez minutos, pode durar seis segundos o programa, aí vem um anúncio, e os comerciais fake deles, que são maravilhosos, inteligentíssimos, muito bem produzidos, com música. O Marcelo Adnet é o maior gênio do humorismo nacional atualmente. agora, o grande, o grande destaque foi um quadro chamado, um programa chamado Revisitando o Passado, que parece que é uma paródia de um quadro do Luciano Huck, não sei, mas, de qualquer maneira, Revisitando o Passado, apresentado pelo Adnet, fazendo apresentador, bem calhorda, bem, digamos assim, desumano, bem, um apresentador de TV. Aí era um general Revisitando o Passado, colocaram, montaram para o general o cenário da sua sala no DOPS, no DOECOD, que eram os olhos de repressão da ditadura. Aí vai lá o Marcelo Adnet com o general visitando a sala dele, daí ele conta ah, olha esse jornal que eu censurei, daí os jornalistas foram presos e etc, aqui teve uma tortura e tal. É o programa, melhor programa da televisão brasileira, sem dúvida. Me lembrou muito um programa de humor espanhol que também tem esse ritmo ágil. Por exemplo, as piadas não têm começo, meio e fim, têm quadro que acabam abruptamente, como se você mudasse de canal, ele muda de canal. e tem coisas surreais, como por exemplo, seis chiquinhas daquela do Chaves cantando uma música e dançando. Não lembro qual a música, uma besteira que dura dez segundos. Mas só para mostrar o estilo, o estilo do programa, é um programa todo bem diferente, é uma pena que vai acabar. É impressionante como programas bons acabam. Bom, já é a sexta temporada, eu nunca tinha visto, pelo menos nesse formato, nunca tinha visto, com essa agilidade, rapidez, inteligência. Não tem erro ali. Os comerciais que eles fazem são de enrolar, de rir e, ao mesmo tempo, fazem críticas aguçadas. Fizeram um comercial de margarina que conta todos os aditivos cancerígenos que tem na margarina, sendo que a Globo tem anunciantes, tem margarinas anunciantes. Então, é um programa muito corajoso que encara esses temas. Infelizmente, é a última temporada, mas recomendo muito. Está fazendo críticas muito agudas ao governo atual. Que, aliás, o governo atual continua internado no Albert Einstein. Esse, talvez, seja o maior dos absurdos. Um presidente que não tem como presidir o país. Se acontecer alguma coisa, o que faz? Passa a faixa para o vice? Se ele tiver que fazer uma nova cirurgia, como pode acontecer, o que acontece? É uma situação totalmente inesperada. a Constituição não diz, mas o bom senso indica que uma pessoa nessas condições passa a faixa para o vice. Passa o bastão. E, como em apenas um mês de governo já ficou claro que os filhos do Bolsonaro não toleram o Mourão e vice-versa, e o Mourão não tolera vários absurdos do governo e vice-versa, há essa incompatibilidade, temos agora um presidente com uma sonda gástrica que não se alimenta. Como é que o presidente pode raciocinar a respeito de algum problema sem se alimentar direito, com uma sonda no nariz? É horrível. A situação que ele está ou fragiliza completamente. O presidente da república tem que ter força e energia. Como ele vai encontrar essa força e essa energia? Internado e não no seu quarto, na semi-intensiva. sem se alimentar, sem poder falar, então, ele não se comunica. E como é que um presidente que não se comunica pode presidir o país sem se comunicar? presidente mudo? Tem dois presidentes, é como não ter nenhum. É como a Venezuela. Tem o presidente Nicolás Maduro e o que se proclamou presidente interino. estimulado, é claro, pelo Trump, que ontem, aliás, também vi na CNN e fez um show. Os americanos realmente são craques em fazer show. Eu, quando eu visitei Nova York em 1983, me pareceu que todo mundo ali sabia dançar. É um musical, a história é musical, precisa de todo mundo dançando, cantando, eles fazem show. A especialidade deles, ontem o discurso do Trump na Câmara, qualquer coisa que ele falava, todo mundo se levantava. muitas vezes só os republicanos, mas muitos se levantavam e aplaudiam a cada frase e o triunfo dele e ele com aquele ar arrogante de imperador, parecia o imperador romano. É o Júlio César e ele é maravilhoso. Esse discurso significa o Estado da Nação, quer dizer, ele conta para os deputados e senadores como está o país. Então, a palavra que ele definiu é um país forte, nós somos os melhores em mísseis, criamos 5 milhões de empregos em dois anos, se não fosse eu, hoje haveria uma guerra entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, mas eu fui lá e acabei com os testes atômicos deles e que se não fosse, quer dizer, eles se vão gloriando de tudo, aí ele trouxe várias pessoas que ele ajudou para criar aquele clima de comoção. Então, uma presa que ele deu o indulto e tal, que estava presa ilegalmente, ele deu o indulto, aí vai lá presa e aplaudida, daí o policial que salvou não sei quem de uma chacina, então eles preparam todo esse show no meio do Congresso. É incrível. Só o Bernie Sanders que não aplaudia, até a Nancy Pelosi, que é opositora dele, aplaudia, estava sentada atrás dele, a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, aplaudia o Trump, só não aplaudiu quando ele falou do muro, que tal, que temos que nos defender com o muro, aí, aí ela não aplaudiu, mas outras, outras vezes ela aplaudiu, o Trump se vangloriando, que nunca houve um governo como esse, e que vai ser melhor ainda, e que agora, o, é, é, o Estados Unidos é o número um, mas ele, ele disse também que é muito amigo do Xi, respeita muito o Xi, o Xi Neis, né, da Xi, né, da Venezuela não falou em atacar a Venezuela, mas, disse ali que o Guaidó, ah, reconhecemos o Guaidó como presidente, ponto, não falou, não falou em ataque a Venezuela, pelo menos, em ataque não falou, mas, disse que vai promover a paz, que vai, que vai, enfim, o Lobo impere de cordeiro, ele é muito habilidoso, e ele fala tudo sem ler, ele guarda de cabeça todos os nomes, porque apareceram várias figuras que ele saudou, elogiou, mandou aplaudir, negros, e tal, agora, logo depois do discurso dele, é interessante, o Partido Democrata apareceu com o discurso contra ele, e que foi feito por uma ex-candidata a governadora, negra, e filha de imigrantes, e muito boa na oratória também, em cima do discurso auto-elogiativo do Trump, o Partido Democrata já foi em cima para dizer que não é nada disso, que tem milhões de pobres, milhões de pessoas que precisam de assistência médica, desempregados, e o Trump, evidentemente, que pintou um cenário cor-de-rosa, ele já resolveu os problemas, os Estados Unidos já estão em primeiro lugar no mundo, estão todos empregados, ele falou que tem tantos, cem milhões de empregados, e tal, tudo fake, ele é um especialista, ele é o criador da fake news, ele criou a fake news porque, para responder aos jornais que diziam as verdades sobre ele, não, esse jornal é uma fake news, então pronto, acabou, ele transforma a jornada em fake news, tem milhões de seguidores e convém aos seguidores da sua verdade, que é uma fake news, mas o que eu percebi ali, é que fora o Sanders e alguns outros ali, ele tem vestígio na campanha, todo mundo aplaudia ali, ele citava aqueles números, e tal, todo mundo levantando, é, somos muito fortes, aí gritar, fazer o coro, o Ezei, 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 de televisão, parecia o Super Bowl, é tudo muito parecido nos Estados Unidos, é o Super Bowl, é o, é o, é o, é o, é o Trump, o seu discurso megalômano, mas o melhor de tudo realmente é o Marcelo Adnet, esse é o grande humorista, esse, ele é que está retratando o Brasil na sua TV com originalidade, ele é muito original, ele é muito sutil, porque o humor tem que ser sutil, ele faz parólias maravilhosas, letras, interpreta muito bem, e nesse momento ele não faz apenas rir, porque aí você passa a refletir, quem viu o programa ontem riu, mas ficou rindo da gostosona da escolha do professor Raimundo, que na época do Chico Anís apagava a louça e se balançava, hoje ela apaga a louça com um tiro, sutil, não tem Bolsonaro, não tem Moro, não tem Paulo Guedes, esse desastre que é a discussão da Previdência, a discussão deveria ser para que essa reforma? porque há muita dúvida se tem déficit, se não tem, já está péssimo assim, reformando vai piorar ainda mais, eu tenho 40 anos de carteira, não consegui me aposentar, porque não tenho o período mínimo de assinatura da carteira, porque a carteira eu tenho, mas ela tem que ser assinada, aí eles estabelecem, 15 anos de carteira assinada, eu não tenho, porque a informalidade no Brasil é muito grande, e sempre foi, agora piorou ainda mais, aumentou ainda mais, mas sempre foi muito grande, como eu, milhões de brasileiros que trabalham há 40 anos, não se aposentam, não conseguem se aposentar no regime atual, nesse regime proposto, sabe-se lá qual vai ser proposto, porque há muitas propostas, mas enfim, se vão fazer reforma, é para diminuir a aposentadoria, porque se eles querem mais grana para o governo, a grana é uma só, você puxa para lá ou para cá, se eles querem tirar de cá, é para puxar para lá, então vai piorar, quer dizer, querem diminuir a aposentadoria, esse é o resumo da ópera, não é para aumentar, não vão fazer a reforma para melhorar, olha, quem ganhava mil, agora vai ganhar dois mil, quem se aposentava, eu tenho 69 anos, e não me aposentei, não posso me aposentar, tem que trabalhar até morrer, se não trabalhar, morro, e eu não sou o único, não sou exceção, o contrário, quantos milhões de brasileiros, de brasileiras, na mesma situação que eu, bom, meus amigos, a chuva, a chuva está parando, já conversamos bastante, eu vou encerrando, a minha transmissão por aqui, é uma transmissão conjunta, é uma transmissão conjunta, TV Sounik, TV 247, são canais mais do que irmãos, aliás, TV Sounik é o irmãozinho menor da TV 247, que é o sol em torno do qual giram, esses satélites tais como a TV Sounik, eu agradeço muito a todos vocês pela audiência, eu sempre faço transmissões, sempre não, faço ao vivo e faço gravado também, mas todo dia eu entro ao vivo, a qualquer hora, a qualquer momento, quando acontece alguma coisa, quando eu sinto vontade de falar, ou quando sinto vontade de cantar alguma paródia, peço que se inscrevam no canal, peço que compartilhem, peço que assistam outros vídeos, porque é assim que a TV Sounik vai crescer, assim como a TV 247, que hoje é uma grande TV no YouTube, com 300 mil inscritos, A TV 247 já alcançou 300 mil inscritos, e esse é o caminho também que eu pretendo que tenha a TV Sounik. Muito obrigado a todos, até a próxima transmissão.